Qual é, eu sou o Bemado, eu sou o Jenga da Legacy, que é o mesmo time que é o Brasil Zero Nation, e no vídeo de hoje é um game de Mimikyu, que acaba sendo um bom game de Mimikyu no geral, mas que eu cometo o maior erro, que eu sempre falo pra vocês, é uma coisa que vocês não podem fazer, que não é pra fazer, e eu acabo não sendo punido por isso no final, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Não, Mr. Deus. Quero pensão duas vezes por mês. Se você está na cadeira, a sua esquerda do vídeo está me deixando no gostado. Eu vi umas 5 ou 6 vezes rápido alguém se está na cadeira. Gente, mas não tem ninguém sentado aqui. Eu espero que não. Se tiver... E aí, espírito? Vermesa? Se tiver, eu sou amigável, cara. Socorro. Eu espero que seja um espírito sussa, então, pelo menos. Meu Deus, será que é o espírito dos Ambrons me amaldiçoando, velho? É o Otávio. Ah, não! Isso não é reject. Oh, não! Não gastei meu furril pra nada. Vai. Ah, ele gritou. Vai, Dragapult! Dale! Dale! Esse é o Buzz e Blaze quem gostei bastante. Cara, são dois bonecos... São dois meus maiores bonecos, velho. Por isso, tem gostado, mano. Espero que você esteja melhorando bastante de Buzzouli e Blaze. Você não curte play rough? Eu acho que isso aqui é melhor pra pegar o jogo. Depois do nerf de player rough, que demora bastante pra voltar, eu acho meio pá, é. Build meio dura, tá ligado? Boa noite. Mas é definitivamente uma build mais herder, tá ligado? Eu acho que se eu absolviar o VMA, eu devo ganhar o V1 de boa, né? Ele não joga o Saker Punch, então. Ah, vai ser de boa. A gente mandou mais gente e meio também do que eles. Ah, será? Oh, no! Caraca, como que tu já é? Gaira, dos... Socorro! Vou ir, verdade. Oh, li! Galera, dos minhas fulguras, vida real, velho. É o espírito do seu lado. Não! Ai, graças a Deus. Obrigado, Alec. Tchau. Cara, esse Entelion jogou bastante bem pra se defender. É que agora ele moscou, velho. Mas ele jogou bastante bem pra se defender. Ah, achei que ele ia dar o dash. Iiii! Boop! Eu ganhei desse cara? Eu acho que ele ganha. Ah... Aparentemente não. Aparentemente não. Tem o Umbro no X-Atacking me sentando porrada, velho. O que você acha de Slash ruim? Early game dele é péssimo, mid game dele é péssimo, e o timonete game dele é ok. O Pokémon com essas condições não é bom o suficiente pra ser jogado. Caraca! E isso que eu cancelei o bagulho dele, velho. Isso que eu cancelei o... O... Min look dele. Não me desiste! Muito rápido! Muito rápido! O que é isso? O que é isso? Esse cara do double-cash não... Ah, é o Pester Dubsaw, não? Nice! Cara, eu soltei ele porque eu queria sair do Miluki, velho! Admito! Não tem motivo real pra eu ter lutado ele só porque eu queria sair do Miluki. Sai não, né? Mas tipo que o Miluki não fizesse nada de verdade. Eu ia pontuar, né? A menos que... Uh! Ok! Bom tiro! Ah, não chegou até ali. 4 stacks, nível 14, então bem forte. Uma... É que é uma... Em... Você vai animar. Vamos lá. É que é isso? Vamos lá. Vamos pro ar. Hum, tá Curiosamente essa não foi uma boa ideia Hum, acho que eu não tinha uma melhor ideia Né? 2 e 30, não matei meu alvo, não curei Hum Acho que ele ia morrer mais rápido também Acho que ele ia morrer só por meu combinho de Shadow Claw Não é tão squish assim Só ganhar, tá de boa Quem precisa de ult? Não precisa de ult pra ganhar esse jogo Quem precisa de ult? Não sou eu, exato 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 Exatamente, não sou eu, não preciso de ult Meu Deus, o bagulho tá indo tão longe que eu não consigo enxergar Eu perdi aqui porque quando eu mirava meu Shadow Snake Ele ia, tipo, pra literalmente Nárnia Tô jogando bem em algum lugar, eu pego ele Oh, o que que eu achei? Espera Ah, eu morro antes Foi, que isso? Joguei Tipo, ok Falei, chat Quem precisa de ult, cara? Quem precisa de ult pra ganhar o jogo? Cara, eu literalmente não entendi Literalmente todos vieram se matando Um a um A carreta da morte A rapaziada resolveu tipo Mano, fé Ganhei Tô apontando mais porque Assim, sei O daninho final Falei Peguei Tô 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 Você ganhou! 10 de 10 112 Você vai ganhar!